Boa noite, que menina linda, meu amor Hello meninas e meninos E hoje nós estamos aqui para gravar o final do Menino Perdido Aleluia Gente, demorou porque vocês demoraram A gente pediu 100 mil likes Então só estava dependendo de vocês, ok? E hoje a novelinha saiu E está muito legal, não está? Valentina, está muito emocionante Gente, vocês vão gostar, tenho certeza Então deixe logo aí o seu like Para não esquecer, viu? E a mamãe E a mamãe Ficou boazinha com ele Não era mais não Só era sim E agora que a gente já gravou o final dessa novela A gente vai também gravar o final da novela da Babá Mar E as outras historinhas que tem que continuar a história Que tem em USP para terminar A gente vai continuar também E vamos continuar a novelinha também da Carinha de Anjo Gente Está aqui embaixo o link Se você não começou a assistir, comece, tá bom? Então se vocês querem que a gente continue a novelinha Carinha de Anjo Coloca aqui embaixo, hein? Carinha de Anjo Carinha de Anjo, Carinha de Anjo, tá bom? A gente vai continuar ela, tá bom? Ela está muito legal também E é isso, né? Vamos ao vídeo O pessoal quer ver o final da novela O Menino Perdido Beijo Beijo Então, vem! Olha só, Valentina Pega esse carro Que carro? Esse carro aí, ó Passou Vou ficar lá na frente Agora sou eu, Valentina Tá bom Ah, Valentina Agora sou irmãozinho, tá bom? Você já brincou muito, né? Mas já gostei de novo Eu também quero brincar, viu? Não só vocês, não Adoro jogar videogame Olha só que chegou Papai, Victor Que bom Que bom que você chegou, meu amor Eu estou sem acreditar, porque eu estou vendo Não está gostando do que está vendo? É lógico que eu estou gostando Seja bem-vindo, meu amor Mas eu não estou entendendo nada, não Vamos sentar aqui Você tem que, enquanto você esteve fora Aconteceram muitas coisas para a gente chegar nesse ponto O mais importante é que agora a gente está bem, né, Victor? Uhum Você não sabe a alegria, amor Chegar aqui e ouvir você dizendo que Não, Valentina, era para ir de seu irmãozinho Poxa vida Eu nunca imaginei isso, sério Eu nunca imaginei isso Mas, mentira, o que aconteceu? Eu vou te contar Tudo o que aconteceu Foram três dias bem intensos Né, Valentina? Sim, então conta Começou assim Está chovendo A roupa da irmã Está todo molhado Encharcado da chuva Ai, meu Deus, ele desmaiou Vitor Vitor, acorda Você está muito quente Tem que tomar uma injeção para passar essa febre Vamos Vem, Valentina Você vai com a gente, vem Então foi isso Aconteceu tudo isso Nesses dias Mas ele está bem agora As vezes ele já passou a fé Foi só a virose, né Foi só a chuva mesmo que ele pegou Porque ele é um bom menino Ele é um menino de ouro Não, meu filho É Para você ver como é que é as coisas Foi Deus, meu amor Isso foi tudo Foi Deus Foi obra de Deus Essa viagem Tudo tinha que ser desse jeito Eu fiquei muito aperreado, sabe No dia que Justo na hora que meu filho Eu tinha encontrado com meu filho Que eu tinha que trazer ele para casa Aí vai E liga no trabalho Para eu ter que viajar Então nessa hora Eu fiquei muito zonzo Eu vou te ser sincero Não era para vir hoje não, meu amor Era para vir só daqui a dois dias Nossa, ia para alongar a viagem? Ia Mas sabe o que aconteceu? A sua avó Que você se lembrou dela Ela ligou para mim Dizendo que vai vir Para cá Ah, minha avó Eu estou com muita saudade dela Pois é, meu amor Aí eu pensei assim Fala meu dia do céu O amor do Vitor Gabriel Vai, a minha sogra Minha ex Minha ex-sogra Diz que vinha para cá Aí eu pensei Pronto, a irmã vai Cavar com ela Aí eu pensei Não, eu tenho que ir para casa A avó Diz assim Não, eu tenho que ir para casa Porque o meu gato morreu Diz lá para ele Lá Dado, né? Ainda bem que você disse Que foi a mulher, né? É, eu não podia dizer, né? Eu não tenho que vir Salvar a minha ex-sogra, né? Porque ela é Vó Do meu filho Vitor Gabriel Que eu tanto amo É isso Então a avó vai chegar, Vitor Você estava falando tanto nela Esses dias, né? Pois é, meu filho De tanto tempo, né? Que você está distanciado dela É, eu acho que A tua avó Ela deve estar chegando, hein? Ela falou que vai Mais ou menos nessa hora Eu estou vendo aqui Pelo relógio aqui, ó Olha aqui Vou pegar a canetinha A canetinha aí Tá dando aí para conhecer a avó dele, Valentina? Tá Ela vai ser sua avó também É, ela vai ser sua avó também Que é a avó do Vintinho Muito legal Ela é da hora Viu? Ela tem sido uma ótima sogra Dá uma avó, Valentina É o que, Valentina? Olha a brincadeira, hein? Tô brincando, eu tô brincando Bem, amor Eu vou ali levar umas coisas Para o quarto, tá bom? Com o equipamento Volto já, tá bom? Tá bom Tá bom Ela deve estar chegando, hein? Volto já E aí, Valentina Também quer jogar? Vou Dá? O Vito já jogou A Valentina Agora é a mamãe Me dá Ela chegou, Vito Vai lá Deve ser tua avó Olha, a Valentina correu Será que é tua avó? Oi, boa noite Que menina linda Meu amor Oh, meu filhinho Oh, meu filhinho Que bom que eu te encontrei, meu amor Ai, que beleza Ai, não vou voltar com saudade de você, meu amor Você tá bem? Uhum Sentiu muita falta da vovó Vamos entrar Oi Oi Seja bem-vinda, dona Graça, né? É, sim Você é a Lânia, né? Tem certeza que ela é sua sogra? Ou é a Priscila? E ela tá muito bem, hein? Mas você que é linda Você é muito linda, viu? Obrigada Vamos sentar Seja bem-vinda Não foi à toa que o Marquinho Que é isso? Deixou a minha filha por você Você é muito linda e gentil Que é isso? Você passa a minha parte O Gabriel agora é nosso filho também Eu tô aprendendo a amá-lo Que bom E a cuidar dele Assim como eu cuido da minha filha Ele vai ser o irmãozinho da Valentina Eu espero que a senhora deixe ele aqui com a gente Olá Olá, minha sogra Ela chegou Mas deixou até caber a minha filha aqui Achei até estranho você dizer que era a sua sogra A sua ex-sogra mesmo Porque ela tá muito bem, né? Tá bem? Estou bem, graças a Deus Mas Agora pensando bem Eu tô no dilema Me desculpe Por que, meu filho? Porque o Vitor Então ela veio pegar o Vitor? Foi sim Eu pensei que ele fosse ficar com a gente A Valentina, né? Ela se apegou demais O Gabriel Se apegou Só se deixar longe dele Eu acho que ela vai ficar muito triste Perder o irmãozinho dela Não é, mamãe? Você quer que o Vitor vá embora? Hum? Por que ele fica com a gente? Fica com a gente Pergunta pro Gabriel Se ele vai ficar com a gente Pergunta Por que você vai ficar com a gente? Não Mas Vovô O que é, meu filho? Eu sei o que você quer me dizer Você tá num dilema, né? Você vai ficar com a vovó Ou com sua irmãzinha E com sua nova mãe Que Deus botou em seu caminho, né? É, meu filho Não vou negar A vovó vai sentir muita falta do meu filho Mas Eu tô tão contente Sabe por quê? Porque Deus me deu outra oportunidade Eu te mandei Eu pensava que eu nunca mais retive E Deus ajudou o teu pai E Deus ajudou o teu pai ir lá em casa e levar aquela medalhinha Você lembra que eu te dei e disse que foi tua mãezinha que deixou pra meu filho? Porque aquela medalha foi um encontro lindo Porque ele pegou aquela medalha e se lembrou o que tinha dado a tua mãe Foi o primeiro presente que ele deu à tua mãe E a tua mãe, quando tu nasceu Ele disse que ele entregue essa medalha com o Vitor Ai, minha irmã Mas que ela tava sendo usada por Deus pra mentir Que tu ia se perder e através daquela medalha eu ia te encontrar Eu sinto muito o meu graço pela sorte da tua filha Eu vou sentir muito que tu vai ficar aqui Mas tem uma coisa, meu filho Vou ficar contente Porque a dona Erlânia aí E aí o Marquinhos, o irmãozinho Foi Deus que te deu essa oportunidade Pra essa família divina se reunir aqui Novamente A vovó vai sempre vir aqui Eu vou deixar meu filho aqui Vou me lembrar de nossas brincadeiras Viu? Ele vai visitar a senhora também É, então eu estava por levar ele Mas você vai levar ele lá com a senhora Todo final de semana eu vou levar ele pra lá Olha aí, viu? Não é tão longe que a senhora morre Quando eu estiver viajando, né? É Oh, meu Deus Eu tô tão feliz assim porque encontrei meu netinho Você não sabe, minha filha, como eu sofri Eu imagino, eu também tenho uma filha, né? É verdade Só quem sabe, né? No começo de uma graça só não sabe como foi Antes de eu viajar Fiquei com o coração na mão Porque a Erlânia não estava aceitando No momento Eu nem pensava Sinúmes, né? Eu entendo Eu entendo Muito lindo Eu entendo muito Porque a Lucila também Eu não queria que nunca eu soubesse Mas as coisas de Deus é mistério Achando essa criança se perder Fazer o contrário Me pararam aqui tão longe, né? Oh, meu filho Não tenho nada pra mim te perdoar O que eu mais quero agradecer Porque você está vindo, meu amor E você vai ser muito feliz O Marquinho Teu pai é muito maravilhoso E a dona Erlânia Irmãzinha Você vai ser tão feliz aqui, meu lindo Isso eu garanto pra senhora Tá bom Porque ele vai estudar Ele vai ficar com a irmãzinha dele Com certeza E a gente vai brincar muito E passear, né, Vitor? E a gente vai visitar a senhora É, vai ser um prazer, viu? Pois, meu amor Pois eu já vou A senhora já vai? Com certeza Você quer ficar pro almoço? Não, minha amiga Vamos deixar a porta de vez, viu? Coisa boa Numa festa Ah, por isso só está tão chique Feliz desse jeito Não tenho que ir, né? E agora que eu vou feliz mesmo É na igreja Vai ser muito bom Pois tá Só pode ficar tranquila Que aqui Pode passar aqui pra ver ele de novo A senhora vai ser muito bem-vinda aqui Sempre que a senhora fizer, tá bom? Aham Vamos dar um abraço Família E aí, pessoal Vocês gostaram do final da novela? Foi muito legal, não é? Foi muito emocionante Deu tudo certo Do Gabriel Pra Valentina Do pai da Valentina Pra todos nós E vamos falar do assunto, hein? O nosso Instagram, gente Vocês tem que ir lá nos seguir O meu e da Valentina Vai ficar aqui na tela E a gente vai saber se você está seguindo a gente hoje, hein? Eu vou bater uma foto aqui Minha da Valentina Agora, nesse momento Vamos lá, Valentina E eu vou postar lá no meu e no dela A mesma foto E eu quero ver Quem é que está nos seguindo Olha aqui a foto Você vai lá e vai curtir E vai comentar, hein? Eu assisti o vídeo Eu assisti o vídeo Beleza? E a gente vai se desacelerar nos acompanhando Nosso vídeo Que a gente posta muita coisa Do nosso dia a dia Sobre os vídeos também E você vai saber de tudo Tá bom? Ok? E tem também a nossa página no Facebook Vai ficar tudo aqui embaixo E vai lá e nos segue E dá joinha Dá joinha pra valer Dá joinha pra valer Dá joinha pra valer E aí